Olá pessoal, eu sou o Black Panther e neste vídeo irei reagir a Larry versus Lauren da batalha Nex Urban Last de 2022, mas antes se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações e compartilhe, bora para o vídeo se inscreva no canal se inscreva no canal. E aí Tchau, tchau, tchau! Ah, tá ok Ah, tá ON Ah AITA Tinta isolation Tinta Tinta A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?